E aqui são os itens que eu vou usar para o procedimento. Assim, dói mais depois. Na hora que a gente tá aplicando o objeto de plasma não dói tanto. Só parece calcar as agulhas da Tato, mas depois começa a arder muito. Eu tô sentindo uma ardência muito forte. Ah, é o que eu fiz agora. Vamos esperar a cicatrização. É isso aí. Se esperem para os próximos episódios. 5 de maio, vamos ver como é que tá aqui. Comparação com que eu não usei o plasma, que tá bem mais indezinho. A casquinha que se formou. Essa parte eu passei plasma maquinão. E agora eu vou tomar um banho. Vamos ver se vai sair mais. E logo mais eu vou passar o plasma no restante. Valeu. E aí, meus amigos. Hoje, 5 de maio. Já se passaram praticamente 5 dias que eu fiz a minha primeira aplicação de plasma. E agora eu vou mostrar como é que ficou depois de um banho. E já tá começando a descascar. Aqui ó a diferença. Esse lado eu não fiz nenhuma aplicação. E aqui ó. Começou a descascar. Esses são os quadradinhos, os triangulinhos que eu passei o plasma. E aqui não. Eu acredito que hoje já dá pra passar a segunda passagem. Vou aproveitar e fazer o resto aqui. Esse aqui eu ainda vou manter como controle para futuras comparações. E aí, vamos ver se vai sair mais umas casquinhas. E aqui ó. E aí. 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 Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Finalizando a segunda sessão. Vou desligar aqui. E é isso aí, gente. Finalizando hoje a segunda sessão. E eu sempre acompanho os comentários e sempre aprendo com os comentários sensatos. E a Bianca me sugeriu que eu passasse só a boboicada para poder criar a casca mais rapidamente do que se eu passasse o nebacetim. Que ele não deixa crescer a casca mais rápido para deixar o local mais úmido. Então eu vou passar só. Bom, é isso aí. A primeira fileira eu fiz pela primeira vez hoje. Na próxima eu vou passar aqui também. Valeu mesmo por acompanhar esta minha jornada de tirar essa tattoo. E eu espero poder contar com vocês em joinhas, comentários e ver o que vocês vão achar. Eu espero que dê tudo certo esta vez, porque, pelo visto, talvez este método funcione, demore mais, mas... Estou testando para ver se funciona. Olha a diferença. Beleza? Valeu.